Você sabe o que são perigos biológicos? Se você é um profissional da área de alimentos que atua ou deseja atuar como consultor de alimentos, como responsável técnico ou gestor de UAM, você precisa saber o que são perigos biológicos e quais são as consequências desses perigos nos alimentos e também para o consumidor. Se você quer entender mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá, vamos entender mais sobre essa questão do perigo biológico. Perigo biológico é um perigo que está relacionado ao crescimento de micro-organismos durante a manipulação dos alimentos ou a fabricação dos alimentos também lá na indústria. O nosso foco aqui no consultório de alimentos são os serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padarias. Então eu vou focar aqui na manipulação dos alimentos. Quando o alimento chega no estabelecimento, ele precisa ser recebido corretamente para que em todas as etapas do processo, recebimento, armazenamento, preparação e a oferta do alimento para o consumidor, não permitamos que esse alimento seja exposto a esse crescimento microbiano. Os micro-organismos existem em todos os lugares, nos alimentos, nos equipamentos, nas bancadas, nas nossas mãos, nas mãos dos manipuladores. Então a gente não tem muito controle dentro de uma cozinha de quais micro-organismos estão ali, mas nós podemos ter o controle sim em relação ao seu crescimento. Então algumas medidas precisam ser adotadas na rotina de funcionamento desse estabelecimento para que a gente controle ou impeça esse crescimento, tá? E nós trabalhamos com higienização, que envolve limpeza e desinfecção, e também com controle de temperatura, tá? O controle de temperatura é essencial para que possamos deixar os micro-organismos em temperaturas que impeçam o seu crescimento ou que possam eliminá-los, né? Então temperaturas de aquecimento, nós conseguimos eliminar micro-organismos acima dos 60, 70 graus. Sob temperaturas de refrigeração, abaixo dos 5 graus, nós permitimos que esse crescimento seja bem lento e em temperaturas de congelamento, menos 18 graus, nós paralisamos o crescimento dos micro-organismos. Então, para que a gente evite que haja um crescimento exagerado de micro-organismos e, consequentemente, esses micro-organismos afetem a segurança do alimento e a segurança do consumidor, nós trabalhamos com controle de temperatura, mantendo esses micro-organismos em uma temperatura desconfortável para o seu crescimento. A gente dificulta esse crescimento. E com a higienização e organização, a gente consegue, então, evitar que esse ambiente, os equipamentos, os utensílios, as bancadas estejam sujos, contaminados e passem contaminação para os alimentos, tá? A higienização das mãos também é super importante para a gente ter controle de micro-organismos, minimizar riscos de contaminação dos alimentos, riscos de contaminação cruzada, ou seja, trabalhando em conjunto com a equipe, com controle de temperatura, com higienização das mãos, higiene e organização do local, a gente consegue, sim, minimizar muito o crescimento microbiano e, consequentemente, riscos de surtos alimentares, de doenças transmitidas por alimentos por conta de uma falha no processo em relação aos micro-organismos. Quem nunca, infelizmente, né, não passou mal por conta de um alimento que consumiu, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, todo cuidado é pouco quando a gente tem essa preocupação com segurança dos alimentos, com controle de qualidade dos alimentos, tá? Então, você, profissional da área de alimentos, precisa orientar a equipe, treinar essa equipe, preparar essa equipe para que eles possam, no dia a dia, durante o seu trabalho, mesmo que na correria, evitar a todo custo falhas no processo que possam levar ao crescimento microbiano ou à contaminação dos alimentos por micro-organismos. Se você ficou com dúvidas sobre esse assunto, deixe aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, conferir os nossos conteúdos que estão disponíveis toda semana pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!